Vamos lá, vamos à rocha, hein? Eu quero todo mundo animado aqui, gente Olha só Olha uma rocha aí Peguei o seu camelo, você disse, fica louca Valei no ouvidinho, vou beijar a sua boca Você fez compromisso, já estou acompanhada E o cara do sol lá, tô olhando sem ver nada Quero ele virar e você me olhar pra gente combinar No sinal de seus ajeitos, a falta eu estou a te olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Tem um ano escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não me engana, não É hoje que eu te pego e você não busca a platão Se eu te pego, ah, se eu te vejo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Vâmica pra gente se beijar Se eu te pego, ah, 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 ah Vamos lá se não, lá pra gente se avica Dá sim Qual é? Vâmica pra gente se beijar Primeira, por favor, 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 escolhe o photographer Você buscou pra mim, sempre estou acompanhada E o cara do seu lado olhando sempre é nada Quero a ele virar e você me olhar pra gente combinar Se não só está do jeito, só faz o seu jeito de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vai no escurinho pra ninguém se combiar Cara de samba, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me chapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se combiar Cara de samba, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me chapa não Se eu te pego, se eu te vejo, se eu te vejo Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego Tchau!